Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Patrício Abuslemi, que é jornalista e ufólogo no Chile e ele vai nos trazer um panorama sobre a ufologia chilena hoje. Ele vai falar de como ele se conectou desde a adolescência com o tema da ufologia, de que maneira ele foi observando a evolução ou as mudanças na ufologia chilena ou até mundial, se ele quiser tecer alguns comentários aí ao longo dos anos, e vai nos trazer algumas descobertas, algumas investigações de destaque dele nesse campo. Eu quero agradecer também a presença da Sônia Calil aqui hoje que está conosco, também já participou de vídeos aqui no tema do estranho e que é participante aqui do grupo Ativismo Insólito. Então o Patrício ele iniciou seus laços com a comunidade ufológica em 1995, quando durante o seu período como estudante universitário ele contatou pela primeira vez alguns pesquisadores locais e se juntou alguns grupos por um breve período. em 2010 o Abus Leme ele publicou um livro chamado La Noche de los Sentinelas, uma investigação jornalística em profundidade sobre o encontro do cabo Armando Valdés e sete soldados conscritos chilenos com um OVNI em Pampa Luchuma, é isso assim que pronuncia Patrício? Pampa Juscuma? Juscuma, perto de Punta, no norte do Chile. Esse livro, La Noche de los Sentinelas, foi revisado e publicado pelo autor em 2017 e 2019 é considerado uma das referências na ufologia chilena. Está disponível para compra no site da Amazon. Já em julho de 2021, o Patrício publicou um segundo livro intitulado OVNIs en Chile, onde analisa 13 casos ufológicos chilenos de alta relevância. Ele está mostrando os livros aí, que aconteceram entre 1956 e 1998 e que foram cobertos pela imprensa filena. Então, o Patrício também diz que ele é um entusiasta de videogames, que ele tem um canal no YouTube, o Ufologamer, uma mistura aí de ufologia com jogos, e tem também o contato dele, arroba Pato Abusleme, no Instagram. Não, esse é no Twitter, né? Arroba Pato Abusleme. Quem quiser entrar em contato com ele, pode entrar lá no Twitter dele. Então, sem mais delongas, quero dar as boas vindas ao Patrício, passar para ele o bastão e aí, a partir da exposição dele, a gente vai fazendo perguntas aí, comentando. Obrigado, Patrício. A palavra está com você. Muito obrigado para você, pelo convite. Você já falou um pouco de minha origem, né? Eu sou jornalista, sou chileno. Eu nasci, cresci em Santiago de Chile. Quando eu era criança, eu sempre gostei dos mistérios, sabe? Eu gostava do desenho animado, de Scooby-Doo, sabe? De coisa tenebrosa, coisa fantasma e tal. Mas sempre no Scooby-Doo era muito escético, sempre era um cara que fazia, pegava o, como chama, o costume, o disfraz, a fantasia. Fantasia. De fantasma. Ficava assombrando e tal, mas não era de verdade, era sempre um cara. Mas eu como gostava dos mistérios, quando eu tinha alrededor de 10, 11 anos no meu colégio, na biblioteca, eu descobri uns livros que eram de ovnis, que eram de um autor espanhol que chamava J. J. Benítez, que é muito conhecido agora, né? Um livro que chamavam-se Los visitantes e Terror em la Luna. Esses eram os nomes dos livros, que eram livros de fotos, eram fotografias de ovnis, historicamente, de 1947 até os anos 80, que eu acho que são os livros. Muitas dessas fotos eram falsas, né? Não eram fotos verdadeiras, mas quando um é criança, um fica olhando, fica lendo livros. Isso pegou muito forte o meu interesse pelos ovnis. Então, nesses anos, a gente foi a uma libreria lá em Santiago de Chile e eu achei um livro desse mesmo autor, J. J. Benítez, que chamava 100 mil quilômetros tras os ovnis, que era um livro de pesquisa de J. J. Benítez. Então, esse foi o primeiro livro que eu pedi para minha mãe para comprar para mim. Eu li por interesse próprio, não porque eu tinha que ler na escola. Esse é o primeiro livro que eu lembro ter lido por interesse próprio, um livro de 300 páginas, um pouco mais. E aí eu comecei a ler de outros autores também, de Antonio Rivera, que era um escritor, um pesquisador espanhol, catalã. Então, aí começou o meu interesse, minha formação por falar de algum jeito como ufologista, né? Começando a ler livros, conhecer casos dos Estados Unidos, da Espanha, casos internacionais de Brasil, tinha muito do Brasil também. Então, aí ficou o meu interesse muito forte, né? J. J. Benítez, ele era jornalista, é jornalista, mas depois ficou dedicado a escrever como novelista, como escritor. Então, eu fiquei com essa inspiração, com essa influência. influência. Então, eu estudiei jornalismo porque eu queria ser ufologista também, né? Eu tenho muitos pesquisadores de ovnis na Espanha agora, que eles também são jornalistas por isso mesmo, porque eles ficaram inspirados em JJ Benítez, Andreas Faber-Kaiser e outros jornalistas que viraram ufologistas. Então, Benítez foi meu pai ufológico. Eu reconheço isso. Mas aí depois, quando eu comecei a ler outros autores, Jacques Vallée, John Keel, Alan Heinegg, em inglês, aí eu conheci outra parte da ufologia e atualmente a minha visão dos ovnis ficou muito longe da visão de JJ Benítez. Mas eu reconheço a influência dele para eu ficar interessado nos ovnis. Então, como você falou, em 1995 eu estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo. Então, quando você tem que fazer alguns trabalhos e coisas pela universidade, eu quise pesquisar sobre grupos ufológicos no Chile. E aí eu conheci os primeiros ufologistas no Chile. Eu não conhecia ninguém. Eu só lia livros de ovnis, pero eu não conhecia outro pessoal no Chile que estivesse interessado nos ovnis. Então, aí eu entrei num grupo que chamava OVNI Chile. E aí eu conhecia os primeiros ufologistas chilenos. E eu ainda tenho contato com alguns deles hoje. Então, depois que eu me formei, eu me formei no ano 2000. Então, eu fiquei trabalhando em jornal lá no Chile. Eu fiz, como chama, o internship, a prática que chama no Chile. Quando você ainda é estudante, fica trabalhando em algum lugar. Eu fiz o internship em um jornal lá no Chile que chama La Terceira. Depois trabalhei alguns meses no jornal e tal. Então, sempre em jornal, em coisa de escrever, sabe? Aí eu fui fazer outro internship em um jornal em Miami, em o Novo Herald. E quando eu voltei para o Chile, depois, mais ou menos, no ano 2002, eu quise pesquisar o caso do Cabo Valdés, que é um dos casos chilenos, mais famosos, mais conhecidos. Que acontece? Que o caso do Cabo Valdés aconteceu em 1977, lá no extremo norte do Chile, perto da fronteira com Perú e com Bolívia. Então, o caso foi quase uma legenda, uma coisa que foi conhecida internacionalmente em 1977, mas depois ninguém ficou sabendo muito do Valdés, dos soldados que estavam com ele. Ninguém ficou sabendo mais. E aí o caso ficou ainda mais como uma legenda. Então, eu pensei, no ano 2012, eu fiquei pensando por que ninguém tem tentado falar de novo com ele, falar com os testigos, porque o Valdés, sempre o povo fala de Valdés, mas ele era um de oito. Ele era um grupo que era... O Valdés era o comandante, era o chefe do grupo, mas eram outros sete soldados que eles estavam fazendo o serviço militar. Então, aí eu comecei uma pesquisa muito longa para contactar o Valdés e contactar também os soldados, para falar com eles e tentar saber o que tinha acontecido, como tinha acontecido, o que eles estavam fazendo lá. Eu consegui determinar... A verdade é que um programa da televisão, o ano 99, mais ou menos, um programa ainda muito recordado, lembra muito desse programa no Chile, o programa OVNI. Eles foram os primeiros que falaram que Valdés e os soldados não estavam fazendo uma patrulha. Eu não sei como fala patrulha em português. Uau, uma patrulha. Igual, uma patrulha. Não era uma patrulha realmente, como tinha falado Jornalista em 1977. Era uma guardia. Uma guardia de um establo, onde tinham cavalos. Eles tinham uns cavalos em Pampa Yuskuma, que era um lugar onde não tinha nada. Um morro, sabe? Deserto. Pouca vegetação. Isso estava a uns dois quilômetros, aproximadamente, de uma cidade muito pequena, lá no altiplano, que se chama Sepútre. Eles tinham uma unidade militar do exército do Chile lá. E isso aconteceu na época da ditadura no Chile, né? Na ditadura de Augusto Pinochet. Quando os militares eram os que controlaban o país. Então, nessa época, eles tinham essas unidades militares. E o povo estava muito alerta. Porque em 1977, em 1979, dois anos depois, iam se cumprir cem anos de uma guerra, que foi a Guerra do Pacífico. Que Chile lutou contra Perú e Bolívia. Então, como iam fazer cem anos, tinha o temor de ficar novamente com algumas hostilidades. Então, nessa zona que era a fronteira com Perú e com Bolívia, os militares estavam muito alertas. E aí foi onde aconteceu isso, que eles estavam cuidando os cavalos, né? Estavam no establo, em uma guardia que eles faziam todos os dias. Todos os dias, 8 da manhã, chegava um grupo com um cabo e com sete soldados concriptos. E ficavam cuidando os cavalos durante o dia completo, 24 horas. Então, às 8 da manhã do dia seguinte, aí chegava outro grupo, né? Então, o Valdez e os concriptos estiveram desde as 8 da manhã na Pampa Yuskuma, no establo, cuidando os cavalos. E quando era madrugada, quando eram as 2 da manhã, 3 da manhã, aí aconteceu o negócio do OVNI, né? Que eles vieron uma coisa caindo detrás do Moho como uma estrela. Falaram os concriptos que estavam fazendo a guardia, estavam caminhando lá fora, falaram Cabo, Cabo, ven, ven a ver o que está acontecendo. Então, todos eles, todos os grupos foram fora, eles vieron caer a estrela detrás do Moho. que eles tinham lá. Deixa ver se eu tenho aqui fotos, né? Eu fui lá na Pampa Yuskuma duas vezes. Então, eu vou mostrar para você. Deixa ver se eu consigo compartilhar o... Como? Onde que faz isso aqui? Share Screen? Ah, não posso compartilhar, né? Ah, eu vou habilitar, então, para você compartilhar. Então, eu vou compartilhar as fotos. Isso aí é a Pampa Yuskuma. Compartilhar, falou a minha esposa, né? Eu falo o Portunhol mesmo. Então, isso é a Pampa Yuskuma, isso é onde aconteceu o encontro com o OVNI. Esse moho que você vê aí, eles estavam aqui, onde eu tirei a foto, mas o estábulo já não existe, já não tem mais estábulo aí. Mas a luz, a primeira luz, foram duas, eles falam. Uma caiu detrás do moho, eles veram como que detrás do moho tinha luz, luz que saía para fora. Mas aí, um segundo objeto, estrela, luz, caiu aqui, no moho, delante deles. Então, esse foi o OVNI, que eles ficaram vendo mais de perto, que eles tiveram como mais contato com isso, né? Então, eles ficaram muito temerosos, ficaram com medo, juntos, pegaram dos braços uns dos outros. Mas o Valdés, em um momento, ele caminhou para a frente, tinha um pátio dentro dos establos, e aí, os soldados falam que eles já não viram mais o Valdés. Essa é uma representação artística, né? Eles describen assim o OVNI, eles falam que era uma coisa ovalada, de color violeta, com duas luzes vermelhas, nos extremos, como luzes da ambulância, eles falavam. E o Valdés foi caminhando hacia esse negocio, e os soldados deixaram de ver ele. Então, ficaram chamando a ele e tal, e ele não aparecia, sabe? ele estava sumido. Então, em um momento, depois de mais ou menos 15 minutos, eles sintieron que ele voltou. Então, aí, quando ele voltou, ele estava como se desmaiando, como que não reconhecia os soldados, e os soldados falaram que ele tinha barba, ele só tinha bigote, ele só usava bigote, né? mas quando ele apareceu de novo, eles falaram que ele tinha barba longa, e ele falou uma frase muito estranha, que era, vocês não sabem quem somos, nem de onde a gente veio, mas a gente vai voltar. uma coisa assim, muito estranha, muito esquisita, e ele tinha um relógio, que parece que era um relógio digital, dos primeiros relógios digitais, nessa época, e o relógio tinha ficado parado às três horas com 20 minutos, algo assim, mas a data do calendário não marcava o dia 25 de abril, que é quando aconteceu isso, se não marcava o dia 30, então, por isso, quando a gente, o povo fez a relação, relacionou a barba com o calendário adiantado em cinco dias, então, por isso, todo o povo agora pensa que o Valdez, para ele passaram cinco dias em 15 minutos, que, por isso, o caso foi tão famoso, saiu no jornal aqui no Chile, três semanas depois de acontecido o caso, aí saiu no jornal, ficou toda essa semana no jornal como uma das principais notícias, e depois saiu no mundo, saiu nas agências de notícias, tal, por isso, o caso foi tão famoso, né? Então, o que eu quise fazer era localizar, contactar, entrevistar, aos protagonistas, mais de 20 anos depois do que tinha acontecido, né? E aí eu consegui, eu consegui contactar o Valdez, eu viajei com ele para Pampa Yuskuma, ele me falou de uma versão nova, ele mudou a versão dele, ele ainda falava que eles tinham visto ovnis, tal, essa parte não mudou, mas a parte onde ele desapareceu, onde ele sumiu, ele falou que a verdade que ele tinha saído do estábulo, ele tinha ido para outro setor do estábulo para fazer xixi, isso que ele falou, essa era a nova versão dele, e eu acreditei o que ele falou, ele falou que ele depois voltou, que os soldados estavam muito assustados e não perceberam quando ele voltou e que ele fez como uma piada que não foi uma piada pensada, foi algo que aconteceu no momento e que depois virou uma grande bola de neve que ele não conseguiu frear, sabe, mas eu acreditei nele, mas o que acontece é que depois eu contactei e entrevistei os testigos, os soldados, eu tentei ver que essa nova verdadeira são os testemunhos, né, em português. Ou as testemunhas, é isso mesmo, não testigo, as testemunhas. Então eu queria ver se eles conseguiam lembrar mesmo o que tinha acontecido e se o que eles iam falar para mim ia ter alguma coincidência, congruência com a versão de Valdez. Mas aí eu encontrei que a versão deles eram congruentes umas com outras, umas com outras, mas eram totalmente opostas, contraditórias com a nova versão de Valdez. Então, a minha conclusão é que o que aconteceu realmente é o que falaram eles originalmente em 1977, mas que Valdez depois mudou a versão dele pelas suas crenças religiosas. Valdez em 1982 virou evangélico e ele ficou muito interessado na igreja evangélica, ele com a família toda dele e ele acho que virou depois professor professor de religião e pastor evangélico. Então, tem alguns evangélicos que tem um problema de adequação com as coisas relativas às ovnis ou a possibilidade das abduções. Então, acho que por aí, pelas suas crenças, ele mudou a sua testemunha, sabe? essa foi a minha conclusão. Eu achei que ele teria mudado por conta de alguma pressão militar, assim, que os militares não aceitariam que algo dessa natureza tivesse acontecido. Você acha que não teve pressão? Não, não. Eu pesquisei também isso, mas o militar não... Como foi? Como foi? Aconteceu esse negócio, três semanas depois, saiu no jornal, os militares tentaram, em um momento, parar a publicação de novas informações, mas não foi pelo ovni, foi porque os militares não queriam que no Peru e na Bolívia, eles souberam que eles tinham um estábulo com cavalos aí. Esse era um segredo militar para eles. os cavalos eram um ativo militar, um ativo estratégico, eles usavam os cavalos para se movilizar no altiplano, eles eram jinetes, eles usavam os cavalos mesmo. Então, aí no jornal de 1976, eles nunca falam que tinham cavalos aí, eles tentaram esconder isso, mas esse era o único interesse dos militares, de evitar que Peru e Bolívia soubessem que eles tinham os cavalos, mas o negócio do ovni, eles não dieron muita importância mesmo. o que aconteceu é que depois quando o Valdez virou famoso no jornal e ele fez ainda uma entrevista na televisão que você pode assistir no YouTube branco e preto e tal, aí um capitão no hospital militar em Santiago, no Chile, ele ficou sorprendido que o cara virara uma celebridade e no exército ninguém prestara importância para isso. Então, esse capitão que era o chefe da unidade de psiquiatria no hospital militar, ele mandou chamar o Valdez para fazer uma avaliação dele, uma avaliação psiquiátrica. Então, o Valdez pouco tempo depois do OVNI, do encontro com o OVNI, foi chamado para viajar no Santiago, ficou no hospital militar não se sabe quanto tempo, poderia ter sido uma, duas semanas e depois ele voltou para a Putre só para entregar seu posto porque aí ele foi transferido para o sul do Chile. ele originariamente era do sul do Chile. Então, ele foi transferido de unidade porque foi a recomendação dos psiquiatras. Então, os psiquiatras recomendaram ele que não falassem sobre o negócio que tinha acontecido porque era ruim para a reputação do exército e do Valdez. Mas, os psiquiatras achavam que ele tinha tido uma alucinação que não tinha sido algo real, sabe? Então, aí ele mudou para outra unidade no sul do Chile e aí como que ele quase desapareceu, ninguém ficou sabendo muito dele através dos anos. até 1999 que aí ele saiu do exército e aí ele foi na televisão por primeira vez em 22 anos. Então, isso que eu acho curioso, né, Patrício, eu queria até saber tua opinião, porque você vê em plena ditadura chilena, né, que foi um período muito duro e a gente sabe que as ditaduras trabalham com censura, né? Como que um fato desse tão fantástico poderia ser vinculado nos jornais de uma maneira tão aberta, assim? Qual que é a tua opinião sobre isso? Foi permitida a publicação da notícia, mas os militares tinham que ler primeiro o artigo e eles ficavam borrando, deletando informação. Aquele negócio dos cavalos, por exemplo, que eles obrigaram a falar que era uma patrulha militar. Eles não eram uma patrulha militar, eram uma guardia, eles não tinham armas. Ainda é matéria de discussão, porque uns falam que não tinham armas, outros falam que o Valdez tinha seu revólver, mas era uma guardia muito simples, não tinham rádio para falar nada, mas os militares falaram que era uma patrulha militar, porque eles queriam tentar fazer creer aos peruanos, aos bolivianos, que tinham povo lá patrulhando a fronteira, mas não era assim mesmo. Mas aí depois, eles falavam que se alguém queria entrevistar o Valdez, como ele era um militar ativo, os jornalistas tinham que pedir autorização à comandância em chefe do exército, então por isso também era difícil falar com ele em todos esses anos, porque tinha que pedir autorização, porque o mesmo Valdez tampouco queria falar muito, mas aí ele depois ficou mais acessível depois dele sair do exército. E eu consegui falar com alguns dos soldados, mas não com todos. Alguns soldados eram crianças praticamente, eles tinham 19, 20 anos, o Valdez tinha 22 anos quando aconteceu isso. Então alguns deles, dos soldados, ainda não quiseram falar comigo. Eu só falei no telefone, eles não quiseram fazer entrevista mais longa e tal, sabe? e essa é uma pesquisa que eu estive entre ano 2002 e o ano 2010. Fiquei oito anos pesquisando, reunindo informação, entrevistando o pessoal e aí eu consegui escrever o livro A Noche dos Sentinelas, A Noite dos Sentinelas. Esse livro aqui, eu escrevi lá no Brasil. eu escrevi na casa do meu sogro, sabe? Em São Paulo. Porque acontece que eu conheci a minha esposa Camila, que ela é brasileira, no ano 2006, quando eu estava aí já pesquisando o caso do Valdez. Eu tinha ido na Pampa e o Puma com ele no ano 2002 e tal. Então eu conheci ela no 2006, aí ela foi transferida para os Estados Unidos, na Califórnia, e aí ela falou para eu ir junto. Então eu fui com ela em 2006, a gente casou na Califórnia, e a gente ficou quase dois anos na Califórnia, mas aí a gente voltou para a Sul-América, e a gente voltou para o Brasil. Eu fiquei na casa do meu sogro, morando com ela três meses, eu acho, a gente ficou procurando apartamento para a gente, mas eu não tinha trabalho, eu sou jornalista, eu não tinha língua, eu entendia, falava português, mas eu não consigo escrever direito, né? Falar direito tampouco, eu já tenho perdido muito, mas aí a gente resolveu ir embora e morar no Chile, e a gente ficou morando no Chile desde o ano 2009 até 2023. O ano passado, pelo trabalho dela, novamente a gente veio para os Estados Unidos, agora com dois filhos, né? Já não só a gente, agora os filhos. Então, esse livro, o 90% do livro, o 85% escrevi lá no Brasil. Eu acabei de escrever e publiquei lá no Chile, e depois eu publiquei uma versão maior com dois capítulos adicionais de coisas que eu consegui pesquisar depois, anos depois, né? Ou depois eu publiquei o livro ano 2010, depois eu fiquei sabendo coisas novas. Eu aí, a versão que está na Amazon, é o livro com os capítulos adicionais, dois capítulos adicionais, né? Então, eu trabalhei entre o ano 2009 e o 2019 numa agência de notícias que é Reuters, uma agência muito conhecida. Eu trabalhava na mesa de edição espanhol. Eu também trabalhava às vezes com pessoas do Brasil, pessoal de São Paulo, de Rio de Janeiro, eles têm vários escritórios lá no Brasil. Então, em 2019, eu fui demitido da Reuters. A Reuters teve a reestruturação global e tal, muito pessoal fora da Reuters. Eu fiquei sem trabalho em janeiro de 2019. Então, aí, eu pensei, e se agora eu ficar pesquisando outros casos que eu estava muito interessado muitos anos para escrever um novo livro, né? Então, aí, eu fiquei pesquisando casos clássicos da ufologia chilena que tinham acontecido entre 1956 e 1998. Então, durante esse ano, eu arrumei emprego de novo em outubro de 2019. Então, eu fiquei nove meses sem emprego, mas aí meu trabalho foi mesmo pesquisar esses casos que eu achava muito interessantes que tinham sido cobertos pela prensa, pela imprensa no Chile. Então, eu fui na Biblioteca Nacional do Chile para pegar os artigos do jornal sobre esses casos. Eu consegui localizar os testemunhas de casos muito antigos. Eu consegui localizar uma testemunha de um caso na Antártida, na Antártida chilena, um caso de 1956. Então, ficou bem interessante. Esse livro eu publiquei em 2021, o livro OVNIS em Chile. Então, aí você tem 13 casos chilenos históricos que foram cobertos pela imprensa e eu também consegui localizar e entrevistar as testemunhas. Alguns desses casos são bem antigos. Então, são 13 capítulos, cada capítulo um caso e um dos capítulos também é o caso da Pampa Ayuscuma, o caso do Valdez. É um capítulo resumo por falar de um jeito do que é meu outro livro, que é só desse caso monográfico, né? Esses são meus dois livros até agora e eu comecei a trabalhar pesquisando esse ano 2019 e agora que eu mudei para os Estados Unidos também eu tenho pesquisar. é difícil porque eu estou longe do Chile, né? Então, eu tenho que fazer pelo telefone, pela internet, mas é outro caso que no Chile é muito conhecido, muito famoso, que é o caso da Isla Friendship. Eu acho que é um caso não muito conhecido fora do Chile, mas no Chile é muito conhecido, um caso de uma ilha no sul do Chile, onde tem poucos que acreditam que tem extraterrestres e tal. É uma história muito como jornalista, para mim é muito interessante. Eu não acredito que seja verdadeira, acho que é uma invenção, mas por isso que para mim é interessante mesmo assim. Então, acho que é um bom ponto esse da gente conversar, né, Patrício, porque como que você observa depois de todas essas décadas, não só da ufologia, mas dos teus estudos, das tuas pesquisas, você acha que tem muita ficção misturada com fato, tem fraudes, como, digamos, a gente pode, que parâmetros a gente pode ter para saber se um caso é fidedigno ou não? se você quiser trazer um caso em especial, além do Valdez, para ilustrar, enfim, qual que é a tua visão de tudo isso? Eu acho que vai depender da impressão que você vai ter da testemunha. Quando você vai entrevistar alguém e a pessoa fala para você, você aí fica com uma impressão, se está falando a verdade ou se está mentindo. Tem poucos que mentem muito bem, então, você também pode acreditar em alguém que esteja mentindo. Então, quando tem um caso com várias testemunhas, eu acho melhor porque aí você consegue falar com vários e aí comparar o relato. Mas, quando tem casos de uma sola testemunha, aí é mais difícil, né? e se eles não mostram provas, nada disso, ainda mais difícil. Eu esqueci de falar que entre o ano 2019, quando eu arrumei um novo emprego, esse emprego foi como pesquisador no Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que é o nome da CFA no Chile, que é o escritório encarregado de pesquisar os reportes de ovnis. Então, fiquei trabalhando na CFA, que agora mudou de nome, agora não é com C, é com S, agora não é Comité, agora é Seção, Seção de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Eu fiquei de outubro de 2019 a fevereiro de 2023 do ano passado, pouco mais de três anos eu trabalhei nisso, durante a pandemia também e tal, então a visão que eu tenho do que o povo reporta, o povo reporta muita coisa como ovni de boa vontade, o povo não quer mentir, não quer enganar, não, eles reportam o que eles acreditam realmente que era algo estranho, ovni, mas acontece que o 90, 95% do que eles reportam são fenômenos convencionais, sabe, são muitas fotos, por exemplo, de pássaros, que o povo vai de passeio, tira fotos e depois quando vê as fotos, vê um ovni aí atrás, então a gente tinha alguns colaboradores que eram ornitólogos, eram especialistas em pássaros e tal, e eles conseguiam ver as fotos e às vezes eles sabiam qual era o pássaro mesmo, a espécie do pássaro, basados na localização geográfica e tal, eles conseguiam saber qual pássaro era, o que acontece é que quando você tira fotos e vai passando atrás um pássaro ou um bicho mesmo, um inseto, aí fica mesmo em movimento e você vê a foto e acha que é um ovni, mas eram pássaros, eram insectos, globos, a gente também teve casos de globos, muito interessante isso, porque tem uma aplicação na internet que chama-se Flight Radar, onde você consegue ver o voo, em tempo real, o voo de aviões, de helicópteros, tal, todo o aparato que voa e que tem um transponder, que chama, que é o negócio que mostra onde isso está, e tinha uns globos da Google, de um projeto que chamava-se LUN, acho que já não tem mais esse projeto, o ano 2020, acho que foi, então tinha reportes de ovnis com fotos, com vídeos, com tudo, então esses globos tinham transponder, então quando você procurava no Flight Radar, você veia a localização a hora do reporte coincidia perfeitamente e com as imagens também, então aí esses casos conseguiam fechar muito rápido, porque graças ao transponder conseguiam determinar que eram globos, e isso é muito importante, porque aqui no Chile teve um caso que ainda é famoso, ainda é lembrado, em 1975, que teve um avistamento do ovni, eu vi, eu era criança, eu tinha oito anos, uma bola de prata lá no céu, e ninguém sabia o que era isso, nos jornais ficaram falando, o povo falava que era globo da Austrália, o povo da Austrália falava que não era globo da Austrália, ficou uma discussão, ninguém ficou sabendo o que era, e esse globo, esse ovni, foi relacionado com essa história que eu estou pesquisando da Isla Friendship, porque no mesmo momento do ovni, o povo que falava pela rádio, rádio aficionados, a rádio do 11 metros, um suposto habitante da ilha Friendship, ficou falando pela rádio que o ovni era aneles, ele ficava falando, vamos nos mover para a direita, tal, mas acontece que depois de muitos anos, pesquisa e tal, esse globo era, a verdade que era, não era um ovni, era um globo, um globo que se chama se mir, mongolfier infrarouche, era um globo especial da agência de estudios espaciais da França, que tinha sido lançado da Sudáfrica, perto de Pretoria, na Sudáfrica, era um meteorológico, é isso? O globo, é um balão, é isso mesmo, um balão, era um balão, acho que não era meteorológico, acho que era diferente, era para, volava mais alto ainda, a maior altura, era um globo para pesquisas na estratosfera, uma coisa assim, então, eh, todavia tem muitas pessoas que acham que era um noveni mesmo, mas era um balão isso, era um balão, eh, mas nessa época não tinha transponder, o balão não usava transponder, então não tinha jeito de saber que era isso, né? Isso só conseguiu, eh, determinar um pesquisador uruguai, que mora na Argentina, faz muitos anos, que Luiz Eduardo Pacheco, que ele ficou especializado em, em, eh, pesquisar casos de supostos ovnis, que a verdade que tinham sido balões, e esse era, porque esse, esse ovni, eh, do 17 de agosto de mil novecentos oventa e cinco, foi visto também na Argentina, um mês depois, o 17 de setembro do oitenta e cinco, muito parecido ao que aconteceu no Chile, os jornais falando que era o balão, que não era, que era o ovni, mas era a mesma coisa que cruzou a cordilheira, né? Cruzou a montanha e foi na Argentina, mas é, é muito interessante isso, ver que muitos ovnis, eh, de fotos que a, o pessoal manda, são também reflexos, na câmara fotográfica, quando eles tiram foto do sol, eh, quando vai entrar no mar, sabe, aposta do sol, aí gera como reflexos na câmara, coisas dentro da lente da câmara, então, eles acham que são ovnis, mas, são reflexos, tem outros que são fenômenos eh, astronômicos, tem outros que são aviões mesmo, avião, você tem visto as estelas brancas, a estela de condensação de aviões, isso também tem sido reportado como ovni, então, eu, eu vi trabalhando dia a dia na, 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 na Cefá, que a maior quantidade de reportes, noventa, noventa e cinco por cento, são de coisas convencionais, fenômenos conhecidos, mas que o pessoal não consegue identificar, tem um porcentagem baixo de fraude mesmo, tem pessoal que tenta enganar, ou que tem algum transtorno da pessoalidade, mas que eles reportam coisas que não, que não existem, que não, não, não tem, a gente teve um caso assim, de uma pessoa que reportava, eh, informava muito, muitos reportes, muitos, eh, relatórios, de, de avistamento de ovnis e tal, mas, eh, era toda coisa que ele imaginava, eh, então eu acho que o, o trabalho da, da Cefada, eh, não, não, não fica bem focado, sabe? Porque eles recebem reportes da, da, da toda comunidade, do, do, do cidadão, mas, eu acho que eles tinham que se focar só em casos que chamam de alta, eh, estranheza, de, eh, high strangeness, eu acho que o verdadeiro trabalho tinha que se focar só em casos, eh, ovni que são verdadeiramente inexplicáveis, ou difíciles de explicar, e, esse é o porcentagem menor do todo o relatório que, que o povo faz. Interessante, Patrício, e, você teria mais algum caso que você considera verdadeiro? Porque o do Valdez, você considera verdadeira a versão de 1977, então, pelo que eu entendi. Para mim, ainda é um caso que não tem explicação. Acontece que o Valdez, quando mudou a versão dele, aí saiu no jornal, na televisão e tal, então, agora, tem muito povo no Chile que acha que tudo foi uma piada, que foi, não é verdade, e acho que eles estão equivocados, eu acho que o caso foi real mesmo, foi verdadeiro, mas eu não sei o que foi. No livro, eu tento abordar outras alternativas, tem pouco que acha que foi feito pelos militares, pela ditadura, que foi como uma operação deles, mas eu pesquisei e não consegui achar nada disso, então, eu acho que tem uma possibilidade que tinha sido helicópteros ou alguma coisa assim, mas não do Chile, eu acho que essa possibilidade tem estrangeiros possivelmente norte-americanos, então, no livro, eu estudo distintas possibilidades, sabe, mas eu ainda não sei o que foi, e para mim ainda está sem explicação, o caso do Valdez. Agora, o Valdez, ele chegou a dizer alguma coisa acerca desse lapso de tempo, não agora, depois desse período em que ele se aposenta, mas antes ele tinha alguma narrativa envolvendo contato com seres, o que falaram para ele, o que significava frase, ele não aprofundou. Ele falou que ele não lembrava nada, ele lembrava quando ele ficou, caminou para frente, quando ele estava com os soldados, ele caminou para frente e eles deixaram de ver ele, ele falou que ele lembrava só isso, depois lembrava quando ele acordou, o dia seguinte, muito cedo de manhã, aí ele acordou, ele pegou a cara dele e falou, eu tenho barba e tal, e aí ficou perguntando para os soldados, vocês viram o ovni, viram as luzes e tal, eles falaram, sim, sim, a gente viu, então, ele lembra só isso, quando ele se separa dos soldados e depois quando acorda, isso é o que ele falava, né, depois aí ele mudou a versão, falou que ele tinha ido fazer xixi e que ele lembrava tudo e tal, mas acontece uma das novas informações que eu escrevi nos novos capítulos do livro, que depois eu fiquei sabendo, que ele, o ano 1999, acho que foi, ele fez hipnosis, ele fez uma hipnosis com amigos dele, com povo que era muito cercano a ele, né, eram dois militares do exército, mas não era uma coisa de militares como instituição, eram amigos deles, que um deles era um dentista, que ele tinha conhecimento em hipnosis, então, falaram por que a gente não faz uma hipnosis para você, para ver se você consegue lembrar o que aconteceu lá no em Pampa Yuskuma com OVNI, então, esse povo falou, muito difícil de acreditar, mas tinha três pessoas com ele aí na hipnosis, eles falaram que ele começou a lembrar e que ele lembrou que ele separou dos soldados, ele caminou para OVNI e que ele entrou pelo lado do OVNI e que ele viu dentro do OVNI a três pessoas com como chama com casco branco casco capaceche com capaceche branco então, quando ele falou isso na hipnosis segundo o povo que estava com ele aí no quarto fazendo hipnosis aí ele começou a levitar eles falam que ele estava acostado numa cama e quando ele falou do povo com capaceche branco dentro do OVNI ele começou a levitar na cama começou a flotar então aí eles ficaram falando o o que está acontecendo falando assim e aí o Valdés escutou eles ele estava bajo hipnosis mas ele escutou e aí como que ele acordou e aí ele caiu na cama caiu assim forte na cama e ficou agitado assustado aí tiveram que calmar ele e aí acabou o negócio ele acho que nunca mais fez mais hipnosis nada mas é uma das coisas que ele lembrou então na hipnosis ele não lembrou ter ido para fazer xixi que é a versão que ele ele falou que ele entrou no OVNI e que ele viu o povo dentro então uma das pessoas que fez a hipnosis o dentista que era do xército depois já saiu do xército e tal ele tinha a teoría de que o Valdés tinha entrado num helicóptero norteamericano que era o povo da Norteamérica que como en esa época na dictadura os Estados Unidos era um aliado do Chile a CIA colaborou no golpe de estado de 1973 no Chile e tal então os Estados Unidos ajudavam a Chile mas não abertamente era em forma mais como clandestina né e acontece que o Peru eles estavam pegando armamento helicópteros e tal da União Soviética nessa época então aí estava a luta dos Estados Unidos com a União Soviética então esse cara o dentista que fez a hipnose tinha a teoría que o que o Valdés era um helicóptero dos Estados Unidos que tinha feito uma incursão no território peruano e quando eles estavam voltando do Peru para o Chile aí um helicóptero teve um desperfeito então aí caiu desceu detrás do morro e outro helicóptero ficou aí na frente dos soldados né então essa é uma possibilidade mas helicópteros fazem muito barulho você escuta de longe e essa coisa não fazia barulho né eles falavam que era um objeto silencioso e tal que eles não conseguiam saber o que era não acharam que fosse helicóptero ou avião nada então é interessante mas a gente não sabe o que o Valdez realmente mas ele no ano 99 quando ele foi na televisão depois de 22 anos e todo mundo ficou interessado de novo no caso e tal ele tinha prometido que no final do ano 99 ele ia publicar um livro com a versão dele e o livro nunca foi publicado então o ano passado ele falou nas redes sociais que o livro finalmente ia ser publicado né eu achei que ia ser publicado o ano passado mas ainda não foi eu ainda estou esperando acho que provavelmente esse ano ele vai publicar a sua versão eu estou esperando ver o que ele vai publicar aí viu muito bem vamos acompanhar aí o conteúdo do livro do do cabo valdez né se ele vai de repente contar da hipnose né ou trazer uma nova versão né de repente vamos ver e e que mais Patrício desses outros 13 casos aí eu fiquei curioso você tem um ou dois que você gostaria de comentar que você considera fidedignos 13 casos só um que eu acho que tem explicação que é aquele que eu falei do ano 85 que era um balão da da França mesmo que muito povo no Chile ainda acredita que era um mas os outros casos tem vários que acho bem interessantes tem um o primeiro da Antártica que as testemunhas eram científicos eram científicos que eles ficaram numa pequena ilha no territorio Antártico do Chile na isla Robert eles ficaram 20 dias alguma coisa assim fazendo estudos glaciológicos geológicos e tal na preparação do ano geofísico internacional que isso foi em 1958 mas eles estavam aí ano 56 em janeiro então eram dois científicos professores na faculdade no Chile eram altamente especializados tinha um que era um sargento da marina da armada do Chile e tinha um cara muito novo que tinha 18 anos que era o ajudante de um dos científicos e esse foi o cara que eu consegui falar com ele ele era a única testemunha viva desse caso no ano 2019 mas ele faleceu ele faleceu acho que 2021 ou 2022 ele chamava Abelardo Baez então esse caso tem gerado muito interesse lá no Chile porque eram científicos muito especializados e eles consiguieron ver acho que foram dois dias ou três dias todo dia vieram ovnis que ficaram suspendidos no ar dois que tinham forma longa sabe então eles conseguiram fazer algumas observações com instrumentos científicos que eles tinham aí com essas que eles usam para medir o terreno sabe com isso de geomensores e tal eles conseguiram observar com binoculares com como chama esse negócio que você usa binóculos com binóculos eles conseguiram observar os ovnis e eles também falam que eles tiraram fotos em branco e preto em color e que essas fotos eles tiveram que entregar depois para a marina chilena para armada então a gente ainda não conseguiu nunca ver essas fotos ninguém sabe onde essas fotos estão sabe mas é um caso muito interessante porque eles ficaram vendo isso de forma permanente durante dois ou três dias esses ovnis ficavam aí parados depois ficavam fazendo movimentos muito rápidos e tal muito estranho esse é o caso da isla roberts depois tem caso aeronáuticos no livro tem três casos aeronáuticos de pilotos que eles tiveram encontros com ovnis tem dois que eram voos comerciais e um que era um voo da Força Aérea de Chile que eles tentaron interceptar o que eles chamaram um triângulo preto que depois eles ficaron especulando que poderia ter sido o avião espia dos Estados Unidos o o SR 71 pela forma pela cor e tal mas eles falavam de movimentos muito rápidos que fez aquela coisa que parece que o avião não conseguia ainda chegar a essa velocidade o SR 71 e tem um caso que eu acho muito interessante do ano 88 que era um avião comercial com passageiros que ia aterrissar em uma cidade do sul do Chile em Puerto Monte e quando estava se preparando para aterrissar eles falaram que uma luz muito forte foi direita ao avião em rumbo de colisão e ia estrelar contra o avião então o copiloto que era que estava fazendo maniobras para aterrissar ele teve que virar o avião em um movimento de emergência para a esquerda um movimento muito abrupto para a esquerda para não bater contra essa luz sabe então o interessante que pelas regulações aeronáuticas quando tem dois aviões que vão de frente os aviões têm que virar para direita para não bater então aí os dois aviões ficam em sentidos diferentes em rumbos diferentes mas aí os caras ficaram tan sorprendidos na hora quando eles vieram aquela luz que iba a bater o avião que o o piloto virou para a esquerda sabe em contra da regulação aeronáutica mas não aconteceu nada o avião conseguiu aterrizar o passageiro acho que ninguém percebeu que aconteceu com o ovni mas esse ovni também foi visto pelo pessoal da torre de controle no aeroporto de el tepual em puerto mundo então esse caso muito interessante porque demonstra que o fenômeno ovni pode ser um risco para a seguridade aeronáutica dos aviões e eu acho que isso também agora o povo está percebendo isso aqui nos Estados Unidos com tudo isso agora do UAP que já não é o UAP então eles têm visto que pilotos têm encontros no ar com com coisa desconhecida que pode ser um risco para a seguridade da aviação é nós tivemos um encontro inclusive com o Marco Antônio Petit aqui no canal sobre a nova política estadunidense acerca dos UAP tem inclusive aquele site Arrow com dois as em que a gente pode encontrar vídeos de ovnis de UAP que não tem explicação vídeos verídicos só um pequeno comentário Patrício até queria saber a tua opinião sobre porque que os Estados Unidos estão abrindo esse assunto mas antes um comentário tem aqui também o professor Rubens Junqueira Vilela da Universidade de São Paulo que ele fez pesquisas na Antártida e ele é testemunha do fenômeno OVNI na Antártida também inclusive tem um testemunho dele aqui no YouTube relatos ufológicos de um cientista brasileiro na Antártida ele a gente tentou trazer ele para o canal ele já tem uma idade avançada enfim acabou não dando certo o encontro mas ele tem um relato de OVNIs que se fundiam e se soltavam lá na Antártida também então acaba corroborando o que os cientistas chilenos também viram né ele emitiu várias testemunhas de casos na Antártida eu acho que tem um 1948 de pessoal chileno mas os mais conhecidos acho que são do ano 1965 no livro eu também botei aquele outro caso na Antártida de pessoal da Força Aérea de Chile e pessoal da Marina da Argentina na isla Decepción lá na Antártida que eles foram testemunhas de OVNIs e tem vários casos interessantes também no ano 70 tem bastante tem até um livro de um pesquisador argentino de Ruben Morales que chama-se OVNIs na Antártida ele aí recopila muitos casos como estes do Chile que eu tenho falado para você mas ele também cubre tudo que é os avistamentos dos argentinos lá na Antártida muito muito avistamento na Antártida mesmo você acha que provavelmente existe uma base lá na Antártida uma base alienígena ou você prefere não não entrar numa teoria assim eu não sei pode ser qualquer coisa então como eu não sei não posso dar uma opinião pode ser isso pode ser outra coisa pode ser pessoal de algum país sei lá tem muitas histórias você acha que tem escutado falar da da teoria da terra hueca como chama em português hueca hollow earth oca oca então tem um almirante dos estados unidos o bird que que falam de ter história que ele tinha achado a entrada para 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 terra oca mas eu acho que isso é mais folclore eu não acredito em isso mientras eu não tenha evidência sabe mas são histórias interessantes e sobre os estados unidos já que você comentou por que que será que eles estão falando desse assunto você acha que é uma tentativa de abertura séria para o tema ovni ou é alguma coisa para despistar para porque é ambígua parece que às vezes eles vão abrir o assunto aí eles dizem que não é nada é um pouco ambígua essa situação aí dos UAPs o que você acha eu não sei eu tenho seguido com um pouco de interesse o que está acontecendo faz muito tempo que os pesquisadores nos Estados Unidos e em outros países eles esperam o que chamam o disclosure então alguns falam que o disclosure está acontecendo agora assim pouco a pouco mas a gente tem que ver como que acaba isso porque isso aconteceu mais ou menos a partir de 2017 quando o New York Times publicou uns artigos falando desses encontros dos pilotos e aí também filtraram os vídeos sabe esses vídeos o Gimbal o Go Fast e tal então aí também ficou trabalhando para conseguir isso o tal do Luiz Elizondo e tinha aquele grupo To The Stars Academy com Tom Delonge então era uma coisa meio esquisita que ninguém entendia muito bem muito bem o que queriam fazer o To The Stars Academy foi meio que desaparecendo tendo menos influência agora depois o negócio do UAPS chegou no congresso dos Estados Unidos tinha muitos congressistas interessados em conhecer mais republicanos e demócratas foi um interesse dos dois partidos e eu acho que eles depois foram informados em sessões fechadas eles ficaram tendo mais informação então tem coisas que ainda acho que o público não não conseguiu saber e provavelmente eles vão divulgar mais coisas mas agora faz pouco faz um mês dois meses como quando como que desapareceu o negócio do To The Stars Academy mas agora tem outra coisa que chama-se The Soul Foundation eu não sei se você viu que agora tem essa fundação nova e ficou falando e colaborando com ela o povo como Jacques Vallée ou Hal Puthoff mesmo que ele tinha colaborado com To The Stars Academy um dos fundadores do Soul Foundation ou Gary Nolan que ele é um científico de Stanford que ele tinha feito pesquisa em material em material que supostamente veio de OVINIS então agora eu ficaria de olho com o Soul Foundation para ver se eles conseguem alguma coisa mais definitiva ou mais interessante para o público conhecer então acho que a gente só tem que esperar e ver se os Estados Unidos vão divulgar alguma coisa nova mas ao mesmo tempo que muitos pesquisadores no Chile e também em outros lugares do mundo ficam interessados em ver o que acontece com isso nos Estados Unidos eu fico pensando o que acontece com outros países os Estados Unidos estão fazendo isso o público conhece os encontros dos pilotos e tal mas o que acontece na Europa o que acontece na França na Alemanha na China na Austrália será que eles também têm coisas para falar na Rússia sabe eles será que também têm encontros militares desses países com ovnis que eles têm vídeos ou alguma outra evidência então fico interessado no que acontece nos Estados Unidos mas eu também fico interessado em ver se outros países vão entrar nesse disclosure se estiver acontecendo né é parece que o fenômeno ovni ele foi digamos ele é próprio da cultura americana com maior destaque né é acho que a maior parte da ufologia mundial vem de lá né das histórias né enfim claro que na América Latina é muito forte também mas digamos assim tem uma mística do americano com ovnis talvez não exista na Europa ou em países asiáticos né me parece como fenômeno cultural nasceu nos Estados Unidos é o produto americano folclore americano né mas teve muito desenvolvimento na Europa também na França sabe na França muito forte na Espanha e também tem tido certo desenvolvimento na Sul América especialmente no Brasil na Argentina no México e também em países como Austrália mas se você tiver que falar quem criou os ovnis é um produto americano mesmo dos norte americanos sim eu inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu comento uma experiência que eu tive aqui no consultório aqui em Genópolis em São Paulo eu tive uma interação com uma esfera de metal um globo metálico pequeno do tamanho de uma cabeça aqui no terraço do consultório eu estava com um paciente meu em 2017 e a gente chegou no terraço eu tinha deixado meu celular na mesa eu subi um lance de escada chegamos lá tinha um globo metálico parado no ar completamente parado flutuando e aí eu comecei a balançar os braços de alegria vi que era um aparato ufológico que não era um balão estava totalmente parado emitia uma luz metálica verde do meio né e ela começou a andar em zigue-zague começou a flutuar em zigue-zague conforme eu mexia meus braços e aí o meu paciente começou a ficar com medo era um menino né um ninho e aí a gente foi embora e ela mudou de cor o miolo começou a piscar uma luz violeta foi uma situação fantástica assim né e eu tenho visto que ao redor do mundo tem muitas gravações de esferas assim esferas metálicas pequenas né não sei se são são sondas né o que que são drones né são seriam drones não terrestres né alienígenas é drones alienígenas porque não tem hélice não tem barulho né tem tecnologia antigravitacional né então tem tem vários vídeos assim não sei se você chegou a acompanhar esse fenômeno dessas esferas metálicas assim aparecem até em grandes centros cidade não não conheço nunca tenho visto vídeos pessoalmente tampouco mas eu se tem vídeos tem eu sempre fico com dúvida porque agora consegue fazer muita coisa com é vídeos e com a inteligência artificial e tal então não que acredite assim mas eu fico com dúvida eu fico pensando será verdadeiro será que fez tal eu só lembro um vídeo do Brasil que eu nunca fiquei sabendo se tinha uma explicação e tal que era o de capau redondo sabe que vê um negocinho que vai avançando e tal como um full fighter que falavam né mas eu nunca fiquei sabendo se era algum objeto raio controlado ou alguma coisa com uma explicação mas eu não conheço muito do fenômeno Patrício eu queria perguntar para você e sobre os seres essas aparições que dizem que seres caíram das naves Estados Unidos estudou um ser sei lá tem alguma comprovação sobre isso ou não não que eu saiba eu nos anos 90 eu fiquei muito mas muito interessado mesmo na história do Roswell né esse por exemplo acontece que o Roswell ficou virou famoso no ano 95 com essa gravação da autópsia de rei Santilli que finalmente era era falsa né era uma criação deles e tal mas acontece que oi era falso era falso esse mesmo o rei o rei o rei o rei reconheceu depois os caras que trabalharam na filmação na gravação falaram como eles fizeram tem um livro mesmo não não lembro não lembro do que tinha feito Melaris acho que era o sobrenome não lembro mas acontece que pouco tempo antes de de isso do 95 ano 91 94 acho teve dois livros que publicou Kevin Randall e Don Schmidt sobre Roswell que era uma pesquisa que eles tinham feito com várias testemunhas de Roswell então fiquei leendo esse livro de Roswell e fiquei muito interessado mesmo porque eu achava que se fosse real era o grande caso da história né não ter visto um ovni ou filmado mas que o negócio caiu e que recuperaram os corpos o material e tal mas o negócio de Roswell tem virado o principal caso mais conhecido no mundo mas também tem dúvidas porque distintas testemunhas tem mudado o lugar onde caiu o objeto por interesses comerciais né que compraram a terra eles falaram não caiu aqui e tal então tem muito disso também tem muito de lenda tem muito de folclore antes do livro do Randall tinha um livro acho que em 1980 de Charles Berlitz que chamava-se também o The Roswell Incident onde falava do Roswell porque agora Roswell é muito conhecido o Roswell aconteceu em 1947 aí teve uma publicação no jornal no dia seguinte teve a publicação falando que era o resto de um globo e tal e aí esqueceu Roswell por muito tempo aí o Roswell nos anos 50 anos 60 ninguém falava de Roswell teve um livro não sei um pouco de ficção de Frank Scully que chamava-se Behind the Flying Saucers em 1950 que ele falava em esse livro de um UFO crash de um ovni que tinha caído em Aztec New Mexico mas aí ninguém mais falou de Roswell ou de ovnis estrelados até 1978 eu acho que o Stanton Friedman conseguiu contactar o Jesse Marcel que foi um dos testemunhas originais do caso Roswell e aí quando Marcel que ele já era velho ele falou disso aí começou de novo os pesquisadores a seguir o caso Roswell e aí ficou muito famoso o ano 95 com a filmação da autópsia e também com o arquivo X com o seteado de televisão que eu pessoalmente gosto muito eu ainda assisto o arquivo X então aí virou fenômeno cultural o Roswell mas eu acho que possivelmente tenha algum origem real possivelmente tinha acontecido algo e eles tinham recuperado restos ou ainda seres mas seria muito interessante saber a verdade porque agora faz pouco aquele que falou no congresso dos Estados Unidos o David Rush que ficou tan polêmico né ele falou que tinha material biológico restos biológicos mesmo biológicos seres então mas ele falou restos biológicos eu pensei restos biológicos não humanos então não humanos um resto biológico não humano pode ser um animal sei lá um gato um cachorro mas eles têm que ser mais claros têm que ser mais específicos e se eles tiverem alguma coisa tomara que eles publiquem para todo mundo para todo mundo conhecer mas a história do Roswell eu li muito nos 90 apasionante eu gostei muito e por isso depois no ano 2008 quando eu morava na Califórnia aí eu fui no Roswell eu fiz essa viagem com meu pai e a gente conheceu Roswell é uma cidade muito pequena no interior sabe ninguém eu acho que iria para conhecer Roswell se não fosse pelo UFO Crash mas eu vejo tudo isso como parte do folclor do folclor do país sabe a mesma coisa com o Sasquatch ou Bigfoot ou o pie grande que chama né isso também para mim é parte do folclor local e aqui onde eu moro no estado da Georgia também tem história de Bigfoot eu achei que fossem da região de Oregon de Washington no oeste dos Estados Unidos na Canadá e tal mas aqui na Georgia também tem inclusive tem tentativas de correlação do pé grande com o fenômeno ovni também né que não seria um criptídeo qualquer né ele teria uma relação com o sobrenatural ou com com atividade ufológica né Patrício acho que a gente pode ir já encaminhando para o fim só queria assim brevemente perguntar a tua opinião geral sobre os crop circles os círculos nas plantações ou agroglifos né que aparecem aí principalmente na Europa mas não só você acha que eles indicam que haveria alguma inteligência extraterrestre fazendo aquelas imagens ou nas plantações ou você acha que são fraudes ou são tentativas de atrair público visitação você chegou a a ir mais a fundo desse assunto não não tenho estudado muito disso não tenho pesquisado o que eu conheço é muito pouco mesmo não conheço muito mas o pouco que eu conheço eu acho que tem a explicação humana que são feitos pelo povo mesmo o povo que vai e fica fazendo aqueles desenhos com 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 tábuas e tal mas eu poderia estar equivocado mas eu acho que é criação humana mesmo Sônia você tem mais alguma colocação alguma pergunta para colocar para o Patrício tá bom Patrício é de fato é um tema fascinante né e controverso eu também nesse meio tempo conversei com vários ufólogos tanto aqui como fora do canal e muitas vezes um ufólogo que considera um evento verídico para o outro é uma fraude e vice-versa e tem inclusive disputas né na ufologia tem tipos de ufologia tem ufologia científica ufologia mística né tem uma série de polêmicas você mesmo comentou que o JJ Benítez foi teu o teu pai ufológico e hoje você se situa num ponto diferente do dele né então quer dizer tem uma série de intersecções aí do fenômeno ovni da ufologia né setores né diferentes então é um tema que não se esgota né Patrício o que acontece é que o Benítez ele acredita que os ovnis são astronaves extraterrestres tem pessoal de outro mundo né e eu não acredito nisso mas eu eu tampouco nego eu não posso negar eu simplesmente não sei poderia ser qualquer coisa então eu não sei eu não não sei o que é então por isso eu não tenho a mesma convicção dele né para mim o fenômeno autenticamente ovni até agora não tem explicação porque você pode ver uma coisa lá longe no céu que pode ser um um balão ou alguma coisa que você não consegue ver mas que acha que é um ovni mas os casos de encontros de perto de alta estranheza que são os que eu mais acho interessante de pessoal que vai em um campo e fica se encontrando de perto com com seres muito pequenos e tal o que é isso eu não sei o que é isso tem poucos que acham que são extraterrestres e tal mas eu não sei o que é mesmo poderia ser ou poderia não ser eu não sei não tenho a resposta não tenho explicação o próprio o próprio Jacques Vallée ele ele acredita que seriam seres interdimensionais né não seriam eu acho muito interessante eu eu acho que o Jacques Vallée é o ufologista ufólogo que eu mais sigo eu tenho leído quase todos os livros do Vallée acho que são dos melhores que tem se publicado dos ovnis ele tem três livros que para mim são os melhores que são Dimensions Confrontations and Revelations é uma trilogia de livros onde ele de algum jeito é um resumo das pesquisas deles e das teorias né então eu acho muito interessante as teorias do sistema de controle de seres de outras dimensões e tal mas também é muito especulativo é muito fantástico é como falar que é povo de outra galáxia ou de outros mundos pode ser mas eu não tenho certeza então por isso para mim todas as possibilidades ficam abertas então tem que pesquisar e tentar seguir o que o que você vai encontrando as evidências os indicios são os que tem que te mover para determinar o que é em um caso ou em outro caso e não ficar com com visões pré-estabelecidas você tem que pesquisar com a mentalidade aberta não pensando que é extraterrestre ou que é fraude não tem que falar com a testemunha procurar evidência tal e isso vai guiando a pesquisa viu muito bem Patrício quero então agradecer tua presença novamente foi um encontro muito rico com muita informação para a gente pensar por isso é o estranho nossa aventura em busca da verdade porque nós pressupomos que a verdade ainda não foi alcançada se é que um dia vai ser então o estranho é uma forma como você falou gostava de ufologia arquivo X eu sempre fui fã de mistérios do agente moda o agente moda também que era psicólogo eu sou psicólogo também entusiasta de parapsicologia então a gente vai tentando resgatar as nossas ficções da infância com o nosso trabalho escutando as pessoas e dando voz a quem muitas vezes não tem voz na sociedade ou tem um campo de voz de eco para sua voz bastante limitado então o nosso trabalho aqui com ativismo insólito é tentar dar voz às pessoas que estão restritas a certos círculos tem medo de se manifestar inclusive a Sônia recentemente resolveu dar o testemunho dela aqui no canal de várias experiências que ela teve ao longo da vida dela de diferentes aspectos isso aí muito obrigado pelo convite desculpa que eu tinha esquecido muito português foram só é uma palavra ou outra só se você falou legendas mas depois eu me eu me liguei que é lendas né que é o caso valdeiro lendas que se tornou uma lenda né eu falo estou equivocado mas estou errado não equivocado está certo também se fala equivocado o balão que eu falei do globo eu esqueço das palavras não mas estava estava ótimo o teu português está ótimo então é isso aí pessoal gostaram do vídeo deixa aquele like compartilhem ajudem o canal eu vou colocar na descrição do vídeo os livros do Patrício para vocês adquirirem na Amazon e quem quiser deixe seus comentários vai ser muito bem-vindo a gente vai poder responder tá bom um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau